Tá, o cabelo de coreano não deu muita sorte, então vamos para... Vamos careca, vamos careca, vai. Cadê? Careca. 3, 2, 1, foi. 2. Nossa, o que aconteceu aqui? Hello? Curirin. 1 Punch Man também pode ser. Se ele fosse forte, né, no caso, mas... Esse boneco é muito fraco. Stun. Aí, ó, agora foi certo. Nossa, na maratona eu vou jogar muito safe nesse boss, sério. Porque se eu morrer nesse boss é reset, não tem como continuar running. Falando isso, eu tenho que colocar a maratona no título, né, ou na... em algum lugar. Bom, depois eu coloco. Ok. O que é que ele fez isso? Vamos ver o outro ataque, amigo, por favor. Outro ataque. Esse que eu quero. 1, 2, 3... 4. Mais... Sério, se não tivesse esse boss no início, se tivesse uma maneira mais rápida de matar ele, essa run seria, pra mim, seria perfeita, assim. Sabe? Porque é divertido jogar esse jogo, ele é rápido e tem vários glitches e... Muita mobilidade. Agora, esse boss... É bem chatinho. Por favor, usa outro ataque, amigo. Vem pra cá, vai. Antes que acabe o efeito da arma. Nice. 1, 2, 3... Ó! Ok, 2 segundos. Acho que eu nunca mais consegui bater esse tempo que eu tinha feito de 1,56, acho. É, bem isso mesmo. Long jump. Long jump, bro. Lado direito. 1,2, 3... 1,2, roll. Long jump, anda. Long jump. Que eu não preciso rolar, eu descobri isso. Eu só preciso... Empurrar o inimigo com o próprio corpo. Nice. Vamo lá. Long jump. Ok. Nossa, muito estranho o personagem careca. Ok. Era pra ter colocado. Aqui o óleo, se liga. Quando eu ataco no ar, eu fico um tempo parado no ar, né? Então... Deixa eu ir por baixo que ele vai me atacar. Então eu pulo e ataco. Droga! Sabe o que eu falei? Isso aqui é 100% se eu fazer direito. Gente do céu, eu tô fazendo muito cedo. Agora foi. Tipo, se eu fazer exatamente na borda, eu... Fico um tempo no ar e consigo me prender ali sempre. Eu não me prendi porque, sei lá, eu errei. Essa aqui é a real mesmo. Ah, perdi um tempo agora. Também peguei a bomba aqui. Matar esse boss. Vai pular? Nice. Agora sei que fiquei um pouquinho preso. Acho que eu vou rolar. Nossa! Vocês estão vendo o que eu tô falando? Foram 3 dessa vez. Olha o dano que deu. Deu mais dano do que da outra vez. Eu não sei porque... Tipo, da última vez eu dei 3 bombas e deu metade da vida. Eu dei 3 e deu 70% da vida. Eu tô falando. Tem alguma coisa aqui. Eu tô falando. Eu tô falando. Morri. Não. Nossa. Ok. Não sei como, mas eu não morri. Eu dei o long jump sem querer. Fiquei animado demais. Foram 3 bombas, 70% da vida dele. Seguindo a lógica das spells, talvez... Talvez... O boss tem alguns frames que ele fica... Não invencível, mas... Tipo, no... Como posso dizer? No frame que ele toma o hit, ele não consegue tomar outro hit. Então se eu jogar as bombas com mais... Um pouco mais devagar, assim. Com um pouco de delay entre elas. Eu acho que funciona. Nossa, foi perfeito esse pulo. Tipo, se eu jogar uma, depois espero um... Sei lá, um pouquinho e jogo de novo. Eu acho que ele conta as 3 bombas direto. Tipo, deu muito dano, cara. Com 3 bombas. Como assim? Nossa, e vocês viram que eu errei ali na parte do pulo. Ops, peguei isso aqui sem querer. Eu errei na parte do pulo, né? E olha como é que tá o tempo. Imagina se eu não tivesse errado. Teria coisa de 10 segundos ali. Deixa eu pular aqui direito, né? Pra não errar. Ok. Pula, 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 pula. Vamos ver se vai dar certo. Um, dois. Aqui, se eu descer da plataforma já utilizando a skill, no mesmo filme ele usa. Basicamente. Então, eu desço da plataforma e ele já causa dano. O que foi isso? Como? 14 segundos. Isso porque nem foi tão bom o Soudan Knight. Como assim? Ops, fiquei preso aqui. Tava sem estamina. Bom, quando eu estiver fazendo esses clips aqui, eu vou conseguir ler o chat com calma. Como o jogo tem muita movimentação, eu não consigo ler sempre. Aquilo do pulo deve ter usado em alguma outra parte do jogo? Não, só aqui no início mesmo, o Double Login Jump. Ah, não. Você fala a da arma, né? Acho que não. Acho que não precisa. Aquilo é só... Tipo, não é nem... Se eu pulasse um pouquinho mais alto com aquilo, talvez, mas... Mas aquilo só me faz... É... Conseguir pular no momento certo ali. Tipo, eu fico um segundo no ar. Meio segundo no ar. Daí eu caio certinho na... Na borda da plataforma. É, pode ser isso também, Dinam. Pode ser. Muito estranho, cara. Eu achei muito estranho isso. Gente, vocês viram? Deu muito dano dessa vez. Em teoria, dá pra matar ele... Dá pra fazer um quick kill nele. De praticamente... Um ciclo. Se ele começar pulando, que é o melhor RNG, é quando ele pula com a espada. Então eu vou pra direita e lanço as três bombas. Se depois daquele ele usar o ataque do raio, por exemplo, que ele ficar parado num lugar, eu lanço as outras duas e mata. Tipo, ele morre em... Sete segundos, talvez. Tem alguma coisa... Eu sei que esse jogo tem alguma coisa relacionada à questão do frame que o monstro toma hit. Porque quando eu uso esse ataque de fogo, por exemplo, em um boss, no Bloodless Prince, ele não é sempre que ele toma dano, nem sempre eu tomo a mesma quantidade de dano. Isso precisa ser estudado. Ah, não, não. Ah, nem me viu. Maravilha. 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 Consegui finalmente fazer esse glitch onde eu pulo. Eu pulo e aperto o botão da mensagem no mesmo frame. Aí eu salvo ali um pulo basicamente no tempo. Parece que um punch main tá dando certo aqui. Mano, eu tô muito animado depois de ter otimizado algumas coisas e ter descoberto essas coisas também. Porque isso resolve muita coisa, sério. A Witch of the Lake tá bem otimizada também agora. Preciso de um pouco de sorte ainda, mas... Tá relativamente bem otimizada. Quem mais? Morde ela é complicado porque é muito... Ah, não sei se tem uma maneira de... Me ensina de ele, por favor. Aí... Nossa! Ok, bom, deu tempo. Oh-oh. Isso é mal. Não, não é mal. Pronto, beleza. Pela forma do sonor de ser bem fraquinho em questão de HP. Eu queria que você for tão rápido quanto foi antes. Dê pra reduzir isso talvez até melhor, é verdade. Eu tenho que testar, né? Joga tipo uma bomba, espera um pouquinho, joga outra bomba. Não joga direto. Ou talvez, sabe o que pode ser? E se a bomba... O dano da bomba, ela não é... Tipo, ela pega em área, né? Em teoria. Então, se eu for bem no centro de onde a bomba está, talvez dê mais dano. Em volta, assim, conforme a distância dê menos dano. Talvez. Bom, não sei. Só na base de teste mesmo. Vamos lá, amor de ela. Não me trola. Já me trolou duas vezes hoje, vai. Ih! Não me atacou. Continuiu assim. Consegui pular no momento certinho, mas... Agora é só manter. O problema é que ela vai empurrando. Então, ela me empurra às vezes. Eu fico muito longe dela. Beleza. Nossa, eu ainda perdi tempo aqui. Aqui tem que ser rápido. Aciona isso aqui. Ask. Bottle. Troca. Ah, não consegui trocar. Por quê? Não. Ah. Porque eu ia ter no lugar errado, mas beleza. Troca. 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 Ah, olha. Não sei se você estava aqui quando eu falei isso, mas tem outra coisa que eu descobri. Que talvez... Talvez... Dê para usar. Isso. Que é o seguinte. Eu descobri que se você usar o anel que eu compro, que é o que aumenta dano mágico, você consegue... Aqui eu errei o long jump. Você consegue equipar mais de um. Você consegue ficar com quatro anéis. Tipo, isso é muito OP, cara. Quatro anéis de dano mágico. Isso seria igual a quatro vezes três, doze. Seria doze leveis em mágica. Porque cada um dá três, se eu não me engano. É como se eu tivesse USPado doze leveis e colocado tudo em mágica. Com quatro. Eu quero testar isso muito. Principalmente nos bosses do final. Meu Deus, estou muito alto, eu acho. Funcionou? Diz que sim. Ok. Nossa, eu fiquei muito para cima ali. Ah, como assim? Nice. Peguei a tocha. O mesmo frame. Agora eu fiquei preso no chão. Eita, de novo. Essas ondinhas do chão são bem complicadas de enxergar. Ok. Vamos lá. Stent. Queria que alguém já tenha descoberto esse glitch antes. Qual glitch? Que você está falando? Do anel? Se bem que eu acho que não é um glitch poder usar vários anéis. Nossa, eu estou perdendo. Eu perdi tempo aonde? Queen of the smiles. Ah, é que eu errei o item lá. Aqui tem outra coisa também que eu percebi. Ó, se liga. Ah, não consegui fazer. Enfim, quando eu estava testando esse negócio de... Quando eu prendo na plataforma assim para subir. Ah, não. Na verdade eu errei. Muito feio mesmo. Que é o seguinte. Uh-oh. Espero que eu tenha pego o dekit rápido demais. Bom, enfim. Aquela parte ali de cima eu consigo cair direto sem trombar ali no... Peguei, peguei, peguei. Fez o barulho. Aí. Red. Shift branch. Beleza. Tchau pra você. Tchau pra você. É isso aí. O do Sandinart está marcando lá no começo. Esse grito que eu estava falando. Ah, sim, sim. Da bomba, né? Cara, deve ter uma maneira de matar ele muito rápido. Não tem como. Tem que ter. Que coisa. Ok. Essa parte aqui está praticamente perfeita. É só não errar. Um, dois. Row. Um, dois, três. Baixo, não parei de volta. Ah, ok. Deu certo. Eu errei um pulo ali sem querer, mas... Tendo mesmo. Ainda bem. Um, dois, três. É, parece que colocar em full screen e... Terminuiu o FPS. Quer dizer, melhorou o FPS que estava caindo. Sei lá por quê. Nossa, só está usando esse ataque? Uh-oh. Pé. Causa mais dano, por favor. Nossa. Que é esse ataque que eu queria que ele usasse. Gold? Nice. Gaguei tempo. Mesmo errando um pedaço ali. Definitivamente, eu tenho... Agora eu estou bem convicto que... Utilizar bomba é mais rápido do que melee. Depois do que aconteceu agora. Sério. Certeza absoluta. Nossa, quase fiz o clipe aqui sem querer. Memória muscular me trolando. Pichuids. Matar aqui o... No meu primeiro char que eu criei, eu cheguei no game mais 5 e eu usava a arma desse boss. Que é uma Greatsword. Two-handed Greatsword. Até que eu tive um problema no meu HD. E o jogo não usa Steam Cloud e eu perdi meu save. Pô, no game mais 5. Muito triste isso. Vamos lá. Estamina. Precisa de estamina. Ok. Vai. Esse jogo é um jogo muito... Assim, bom de fazer esse pijão. Nossa. Dei muita sorte agora. Eles estavam alinhados certinho. Eles não fugiram dessa vez. Cuidado. Beleza. Agora é a hora... De... Ligar a lanterna. Lanterna. Eu sempre falo lanterna. Tocha. Aqui. Mas... Aqui é de boa. É só não errar. Vamos lá. Esquerda. Direita. 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 Healing. Esquerda. Direita. Direita. Long jump. Ou quase. Um pouquinho para a esquerda dava certo. Ok. A MdC Boss foi minha main weapon por muito tempo. Eu acho ela bem bonita visualmente. Sim. Ela é bem... Ela é tipo uma espada preta com um contorno meio branco. Assim, meio claro. É muito legal essa espada. McOffering. McOffering. Nossa, eu tenho um... Um... Fala. Ferreiro aqui. Não sei porquê. Tá... Tá na esquerda o mago. Beleza. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, olha só. Vou por isso aqui. Tá sempre pra mais prazer. Tem que pegar campo de mágica. Mais quatro pontos. Pega a tona mágica, então. Ok. O que eu tenho de gold? 34 mil. Ops. Dark Reach. Dark Swarm. Não. Acabou de... Nossa, é muito caro. Eu tenho que pegar bastante dinheiro na... Pra conseguir comprar vários desse. Ops. Aqui não. Vou equipar dois. É, só deu dois mesmo. Ah. Beleza. Beleza. Aqui eu posso fazer assim, olha. Vai mais rápido. No Ronin. É, quando... Ao sol, a gente tira uma horinha pra observar as bombas, né? De que eu dano. Se é diferente ao conceito de quanto maior... Quanto dela com a explosão, mais frames acertam ou não. Beleza. Eu vou fazer isso mesmo. Hoje eu tava... Hoje, inclusive, eu tava testando isso aí. Deu muito certo, cara. Fiquei tão feliz que deu certo. Ele vai usar o... A corrida. Beleza. Trocar pro staff que dá mais dano, né? Droga. Tinha que ter trocado antes, mas beleza. Esse boss é bem tank. Perdi dois segundos por causa disso. Ah, na verdade, eu posso ter perdido. Na verdade, por causa do... Do que eu comprei errado lá o anel. Então, eu... É que eu geralmente não pego o gold dos bosses porque a gente não usa. Então, talvez eu tenha que pegar um pouquinho mais de gold no boss. Pra comprar três anéis. Ok, nice. Por que que eu tô de novo com essa arma? Eu não troquei. Apertei o tab. Apertei. Aqui, pra jogar mais safe, eu faço o seguinte agora. Eu já troco pra isso daqui porque, como eu disse que eu descobri, ó. Eu já uso esse negócio antes. Então, é aí. Please. Ok. Tô vivo. Isso que importa. É uma trollada, mas beleza. O inimigo ficou bem na minha frente. Depois veio a caveira. Aqui eu faço o seguinte. Aqui eu faço o seguinte. Nice. Vinte e quatro segundos. Usando o Dark Swarm junto com... Em conjunto com... Eita. Em conjunto com o... Hum... Eu tenho que treinar isso. Eu não sei se dá pra pular da segunda... Dá pra pular. Provavelmente dá pra ir da segunda plataforma. Então, da próxima vez... Eu tenho que treinar isso. Ver se dá pra pular da segunda plataforma por causa do fogo ali. Ah, não. Perdi o time do... Deixa eu ver se vai dar tempo. Please. Please. Oi. Ok. Ok. Um segundo. Ah, yeah. Não. Ok. Long jump, long jump. Dissemble Village Husk. Uh. Nossa. Podia ter me acertado aqui, ó. Tem um ataque dele com o sabre que parece que pega atrás. É bem estranho. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. É que eu coloquei o posicionamento errado do Horn. Uma hora que eu... Achei errado o negócio. Aí ele ficou errado. Mas vamos lá. Nossa. Dá pra melhorar muito. Tem... Olha o soma dos melhores ali. Vinte e nove. Vinte e nove e nove, cara. Eu sabia, tipo... Meu objetivo era fazer menos de vinte e nove minutos, mas... Com... Com essa nova otimização, dá pra fazer vinte e oito. Eu tenho certeza. Dá pra fazer vinte e oito minutos nesse speedrun. Certeza absoluta. Ops. Opa. Não foi. Por quê? Vamos lá. Fantasma. Não me trola. Vamos ver onde que ele vai me atacar. Espero que ele ataca de costas, pelo menos. Pegou. Nice. Perfeito. Vou usar o Dark Swarm. Ok. Pode ser também por causa do... Do... Que eu tô com dois anéis de mágica. Então... Talvez isso tenha aumentado um pouquinho. Em teoria são três levels. Um anel de mágica, né? Então... Sei lá. Agora... Quem que é mesmo? O Three of the King. Agora o dedo vai cansar aqui de fazer isso. Lembrando que ele começou recorrendo, então pode ter custado um tempinho. Esse boss é ridiculamente fácil. Eu achei o mais fácil do jogo. Qual? O... 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 Eu não... Eu só li a sua mensagem agora. Qual deles? A... O... O... O Machado. O Machado é engraçado que tem um bug. Que se você ficar do lado esquerdo dele. Fora da tela, digamos assim. Você consegue acertar o Machado e matar o boss. Antes de... Entrar na... Na boss fight, digamos assim. Se você estiver jogando de mago, por exemplo. Sério? Eu demorei bastante a primeira vez que eu joguei no Three of the King. Tipo, não muito, mas... Devei um tempinho até entender certinho. Principalmente porque... Aquele ataque de furo que ele lança. Você tem que ver... Né? Onde é que ele fica certinho. Ele vai usar o... Qual o ataque? O do chão. Meu Deus do céu. Ok. Cancelei. Muda. Cancela. Nice. Falou, Dread King. Você não pode ir contra o Dark Swarm. Ok. Perdi tempo. Nossa. Como assim? Perdi bastante. Nossa. Onde é que eu perdi tanto tempo? Aqui é outra coisa que eu descobri, ó. Não vale a pena rolar. Vale a pena fazer isso aqui, ó. Mais rápido. Do que sair rolando. Nossa, quase me acerta. Ok. Esse aqui é o boss que eu achei mais fácil. Eu acho que eu nunca morri pra ele. Talvez uma ou outra vez em speedrun. Por azar, mas... Porque ele mata com hit, né? Não tem armadura, mas... Esse boss é muito ridiculamente fácil. E ele é bem legal. Eu gostei do design dele. Vou ficar pra cá porque tem umas... Uns fantasmas invisíveis ali. Vamos lá. O The Lambie é um boss bem difícil também. Assim, eu morri mais só porque eu não conheci o boss, né? Os ataques. Aí depois que você conhece, até que é bem tranquilo. Porque aí eu fiquei um pouco longe. Vamos ver qual o tal que eu quero usar. Espera que dê... Acertei! Uau! Nice. Esse ataque de fogo é bem estranho. Esse encantamento. O que eu tenho que tomar cuidado pra não quitar muito rápido. Um, dois, três. Isso que me custou o World Record da última vez. Mas agora tá certinho. O Untouchable. Pior que, né? De Untouchable ele não tem nada, coitado. Agora vem uma coisa interessante. Ao invés de pegar mágica, eu pego isso aqui, ó. Dois de Renew Power. E eu pego o Staff mais cinco. Esse outro Staff. Porque ele já consome em cada um... É... Oito pontos, eu acho. E é tudo de mágica, né? No caso. Ah, tô esquecendo de nada. Acho que não. Hora da Witch. Um, dois, três. Quatro. Para o embaixo. Ela veio pra baixo. Ok. Vamos ver se ela vai dar o ataque de mão ou a metralhadora. Ataque de mão. Toma essa Witch. 51 segundos. Um minuto de tempo. É hoje, Brasil. É hoje. Ok. Acho que aqui eu podia dar long jump direto ao invés de fazer isso que eu fiz. Aqui eu rolo uma vez pra esquerda. Reala. Fire. Um, dois, três, quatro. Gol. Matar rápido. Matar rápido. Matar rápido. Nice. Perfeito. Tô com pouca vida. Nossa. Eu tomei dano do ataque dela. Um, dois, três. Foi. Nice. Ainda bem. Se não, tava ferrado. Pss. Se liga aqui também nessa parte, hein. Eu vou cair certinho no lugar do checkpoint. Long jump. Roll. Tadã. Isso aqui me custa uns dois, três segundos se eu erro. Porque ele fica preso na parte da parede. Long jump. Dash. Ok. Pensei que ele fosse... Usar um outro ataque, mas ok. Ah, não. Roll. Long jump. Aqui eu tenho que obrigatoriamente ir pra esquerda pra não perder vida aqui nesse primeiro andar. Eu perdi vida lá atrás, né. Não devia ter perdido. Então eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu não sei exatamente quanto que eu vou tomar de dano se eu cair. Joga com calma, então. Por precaução, né. Beleza. Safe. Ok. Na verdade, é você. Estamina. Um, dois, go. Acho que não pegou. Toma. Morri antes de me atacar. Excelente. Um em dez. Uh. Let's go. Mais dois. Dois bosses. Dois bosses. Esse aqui também vai ser de boa. Deixa eu me rela pra precaução. Porque tem um ataque dele que é chato. Aqui nessa teia de aranha. Ah, vamos lá. Se eu manter a distância, ele não vai me atacar nenhuma vez. Ele tem um ataque que me mata um hit, basicamente. Então, já sempre safe aqui. Nice. Ele usou o ataque, mas não deu tempo. Perfeito. Nossa, eu perdi um segundo aqui nessa luta ainda. Final boss. Let's go. Vinte e nove? É vinte e nove? Será? Ah, vamos lá. O último boss não é tão difícil. Eu não posso errar. Ai. Ok. Quase errei ali. Vamos jump. Não conte a vitória antes da hora. Row. Ok. Ok. Qual o ataque? Desviei muito na hora, cara. Foi muito, tipo, na hora. Droga, eu errei de novo esse ataque, mas beleza. Acho que ele vai ficar assinuado. Perfeito. Eu errei duas vezes, eu acho. Essa parte. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa no final pra causar mais dano. Calma. Mais. Opa, quase parei o tempo sem querer. Só correr pro abraço. Long jump. Yes! World Record. Vinte e nove e vinte e cinco. Consegui. Nenhuma morte. Ah. Nice, 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 nice. World Record. Nice, nice, nice. Peace. Peace.